Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Na madrugada deste domingo, assaltantes tentaram invadir uma agência bancária em Autazes, no interior do estado. Por volta das três horas da manhã, os criminosos invadiram o local por um terreno que fica atrás da agência e tiveram acesso ao cofre. Mas foram impedidos pela polícia. Mesmo assim, eles conseguiram fugir. Os bandidos ainda não foram identificados e o caso é investigado pela delegacia do município. E desde o início do ano, a feirinha de Eduardo Ribeiro foi tirada do lugar de origem. Ela passou a funcionar em outras ruas do centro, mas olha que a mudança não tem agradado muito. A feira já é tradição para vendedores e visitantes, mas desde o início do ano, algo anda diferente por aqui. Pela primeira vez em 17 anos, a feirinha saiu da Eduardo Ribeiro. Isso aconteceu por conta da revitalização da avenida. Desde janeiro, ela passou para outras ruas aqui do centro da capital. E olha, essa situação já causou bastante polêmica. Apesar do bom movimento do último domingo, a reclamação é de que as vendas caíram. Assim, a farofa da dona Elma passou a ter menos saída. Ela tinha dois corredores e que o cliente chegava, entrava por um e saia pelo outro, visitava todas as barracas, né? Todos os ferandes. E hoje, do jeito que ela está, ela está cruzada e tem cliente que não visita todas as barracas. E nisso nós estamos sendo prejudicados, né? Nisso, a venda chegou a cair em uma faixa de 20% a 30%. O mesmo aconteceu com o seu Silas, que vende roupas. Por isso, ele não vê a hora de voltar para a avenida Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro é melhor porque, além do movimento, se torna mais fácil para as pessoas, o estacionamento que tem nas ruas mais próximas se torna melhor. A feira tem uma movimentação intensa de turistas. Dona Márcia é do Rio de Janeiro. E as coisas daqui são super diferentes lá do Rio de Janeiro, né? Totalmente diferente. Muito lindo. Estou adorando. Ela está em Manaus porque veio visitar o filho, que é militar. E foi ele quem a trouxe para conhecer o local. Matheus chegou até a se confundir, mas achou a feira. Eu ainda não sei o nome da rua, porque eu estou visitando. Achei que fosse lá, mas não. Percebi que era aqui, né? Desde que a feirinha passou para as ruas, Joaquim Sarmento, Saldanha Marinho, Henrique Martins e 24 de maio, o número de barracas cadastradas diminuiu, mas aumentaram as clandestinas. Hoje nós trabalhamos com uma média de 360 associados. Eu cheguei na transferência para cá com 280 e hoje nós estamos com uma média de 200 associados trabalhando. A nossa dificuldade é que hoje nós passamos a ter oito entradas, né? Duas na Joaquim Sarmento, duas na 24 de maio, duas na Saldanha Marinho e duas na Henrique Martins. Até para a gente controlar os invasores fica difícil. A expectativa de quem trabalha por aqui é voltar para a Avenida Eduardo Ribeiro antes do fim do ano. Mas para isso é preciso que a Prefeitura libere o retorno. Uma coisa é certa, até os clientes estão ansiosos pela volta. É um local mais apropriado, né? Aqui é mais pela reforma que teve na Eduardo Ribeiro. Deu para quebrar o galho, mas acho que o local certo mesmo é na Eduardo Ribeiro. Lá é tradição? É lá tradição, é uma avenida mais, vamos dizer, mais conhecida aqui em Manaus. Então, quando você fala em feira no centro, é a feira da Eduardo Ribeiro. Então, essa é a mais conhecida, né? Começou nesse sábado a venda física dos ingressos para as partidas do torneio de futebol olímpico em agosto, na Arena da Amazônia. Mal começaram as vendas e Paulo já estava com um par de ingressos na mão. O jogo é o jogo do Japão e Nigéria, né? Suécia e Colômbia. Vou trazer meu filho para a gente ter esse momento aí, curtir esse momento olímpico aqui em Manaus. Já o Vanderlei quer ver com a família as meninas da seleção brasileira. Aproveitando para trazer minha família, minha esposa e minha filha, né? Para acompanhar o esporte, né? Tanto o futebol feminino, né? A minha filha é muito fã de futebol. Ela quer, tipo, ver pelo menos de longe a Marta, né? E acompanhar os jogos, né? E conhecer, aproveitando para conhecer a Arena da Amazônia. Começou a venda física dos ingressos para as partidas do torneio de futebol olímpico em Manaus. A bilheteria funciona no centro de convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery. Metade dos 126 mil ingressos disponíveis já foi vendida. Dia 4 de agosto, onde nós teremos as seleções da Suécia, Colômbia, Nigéria e Japão participando, é o dia que tem o maior número de ingressos vendidos, cerca de 57%. A média para os três dias de evento é 50%, mas nós esperamos realmente esgotar esses ingressos até o início dos Jogos Olímpicos aqui na cidade. Aqui também é possível retirar os ingressos comprados pela internet. A disponibilidade de ingressos que nós temos para venda aqui no local é a mesma da internet. Os ingressos vão a partir de 20 reais, que é a meia entrada na categoria mais baixa para o dia do evento feminino, onde o Brasil joga. Os Estados Unidos também vão jogar nesse mesmo dia, que é o dia 9 de agosto, o último dia de evento aqui na cidade. Por coincidência, daqui a um mês, exatamente. E o ingresso mais caro para o masculino custa 100 reais. A Arena da Amazônia vai ser palco de seis partidas do Torneio Olímpico de Futebol. No dia 4 de agosto, pelo Torneio Masculino, Suécia e Colômbia, Nigéria e Japão. No dia 7, Suécia e Nigéria e Japão e Colômbia. E no dia 9 de agosto, pelo feminino, Estados Unidos e Colômbia e Brasil e África do Sul. 120 mil turistas são esperados durante as Olimpíadas aqui na capital. E ontem pela manhã, uma competição reuniu atletas do Amazonas e de outros estados da região norte. O esporte não é lá muito divulgado, mas o que os atletas fazem é de impressionar. Dá só uma olhada. Imagina carregar nas costas mais de 300 quilos. Pois é, não é à toa que este é considerado o homem mais forte do mundo no esporte de força. E tem outro detalhe. O cara é amazonense. Nasceu em Itacoatiara. O segredo dele? A dedicação. É treinar bastante, né? Fazer as coisas correta, fazer as programações corretas para exatamente dar certo no final. Ele só se apresentou na competição. Mostrou as credenciais de um atleta de ponta. A disputa mesmo ficou entre os demais competidores. Inclusive de outros estados. Wellington veio de Roraima. Ele começou a praticar o esporte sem muita pretensão. Foi para manter forma mesmo na academia. Aí quando vi o pessoal levantando os 200 quilos, brincando, eu falei, meu Deus, como é que pode um ser humano levantar 200 quilos? Não é fácil para ninguém, né? Aí eu fiquei por ali, acabei entrando na equipe. Já o Renê veio de Santarém. Há oito anos, o esporte de força entrou na vida dele. Todo o exercício, ele tem toda uma regra, né? Tem que fazer o exercício correto. Aí no caso da nossa, é dividido por categoria, né? Aí tipo, a maior carga, quem ganha é fazendo o exercício correto, que no caso é o campeão. E sabe que não são só eles que praticam? Elas também. A Yane chega a carregar cerca de 132 quilos no agachamento. E essa história de que mulher é frágil, com ela não tem vez. Mulher deve carregar peso, né? E assim, a prova disso é que eu sou bicampeã mundial, sou bicampeã brasileira e sul-americana. Tenho vários títulos, assim, que eu até esqueço dos títulos também. E assim, a prova disso está aí, né? Mulher tem que estar no esporte, deve. O objetivo do campeonato foi fomentar o esporte na região norte. E a prova de que a modalidade está no caminho certo, está no sucesso de Washington. Eu já estou na seleção olímpica, né? Fui classificado no mês passado na seleção olímpica. Então, já viajo dia 13 para exatamente me juntar à seleção no sul-americano profissional. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí